Olá pessoal, bom dia mais uma vez, estamos aqui, Marcos Produções, pessoal, mais um dia começando, mais uma semana, quinta-feira, um dia muito legal, para a gente começar mais o nosso evento, o nosso vídeo. Pessoal do Viva Viva, estamos aqui, para mostrar para vocês que dia maravilhoso que é o dia de hoje, então eu estou dentro da minha oficina, é um lugar que eu ganho meu, entendeu? Mas está meio lá, é meio cá, mas está andando, então estou aqui, mais um dia abençoado, vamos seguindo, vou mostrar um pouco da minha rua, do meu bairro para vocês, para vocês verem que legal, entendeu? Então é um dia muito, a gente tem que achar que o dia é bom, porque realmente é mesmo, quem não gosta dele próprio, vem e vai fazer o vídeo. Então estou aqui, no bairro Serra, um lugar muito legal, você pode ver, o dia já está começando, os amarelinhos, tudo, todo mundo já entra, concorre, né, para ganhar o seu dinheiro, esse dia é muito abençoado. E aí, pessoal, então, é isso aí, ó. Fala, Laru! Vou arrumar um. Aí, pessoal, é isso aí, ó, mais um dia começou, mais uma luta. É isso aí, valeu, até a próxima, fique com Deus, what's your name, Marcos, what do you do, vídeos bacana, valeu!